Bem gente, a temporada está acabando e a gente precisa passar um pente fino na temporada. Vamos começar por este vídeo e entender o que acontece, por exemplo, com João Pedro, Monsalve, o próprio Carbágio que já saiu emprestado, o próprio Pepe, o próprio Diego Costa, o próprio Cristaldo e entre outros. Monsalve chegou em Porto Alegre voando, hoje inclusive me parece fora de forma. João Pedro, da mesma maneira, o que acontece? É preparação física? É falta de treino? É o psicológico? O que é que está afetando esses jogadores que chegam bem em Porto Alegre e depois despencam de rendimento? É depois da vinheta. Bom gente, depois que o campeonato terminar eu vou fazer um conteúdo mais exclusivo, mais específico, inclusive colocando vídeos, lances do antes e do agora, de vários jogadores. Mas aqui agora vai ficar apenas no papo e na minha opinião. O que eu penso sobre isso? Por quê? Porque um inscrito aqui do canal me deu essa pauta e eu achei ela muito interessante. Mas a pauta dele é para a gente colocar vídeo e tudo mais, é o Jonas Couto. Um abraço para o Jonas. Ele mandou para mim no WhatsApp lá, ele está no nosso grupo exclusivo aqui do canal. E ele mandou uma pauta para mim falar sobre esses jogadores que chegam em Porto Alegre, chegam muito bem e despencam. Ali ele falou do Pavon, do Brato White, do Monsalve. E aí ele deu, né? Seria falta de treino, falta de motivação, como está o clima nos bastidores do clube e tudo mais. E eu resolvi fazer este primeiro vídeo. Eu vou entrar além mais para frente neste conteúdo, porque é muito interessante a pauta de fato. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo Brato White que ele bota na sugestão ali. O Brato White, para mim, ele ainda continua como ele chegou. Fazendo gol, correndo, ajudando, em forma, jogando os 90 minutos. Para mim, o Brato White até não se encaixa aqui. Mas os outros. Pavon, Monsalve, Pepe, Cristaldo, João Pedro. Bom, vamos lá. O João Pedro, na temporada passada, foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Especulado na seleção brasileira. Voando. Arrastava todo mundo. Forte fisicamente. Essa temporada, o João Pedro parece que comeu uma feijoada a cada início de jogo. Pesado. Ontem, até foi bem, inclusive. No jogo aqui da Arena contra o São Paulo, ele foi bem também. Mas, ao longo do campeonato todo, se arrastando, parecendo fora de forma, pesado. E está fora de forma mesmo. O João Pedro está fora de forma. Outro, Pavon. Chegou em Porto Alegre voando, dando assistência, fazendo gol. Ontem foi bem, sim. Mas, parece também, em alguns jogos, fora de forma, desfocado. Vamos falar de motivação. Vamos pegar um outro jogador para falar sobre motivação aqui. Monsalve. Chegou voando. Ontem, eu olhei para o Monsalve e disse, cara, o Monsalve está gordo, mano. O Monsalve está pesado, velho. O Monsalve está fora de forma. Isso tem a ver, lógico, com preparação física, por óbvio. E aí, vamos para a tal da motivação. Natan Fernandes. Como terminou o Natan Fernandes na temporada passada. Voando baixo. Fazendo gol no Flamengo. Dando assistência para o Suárez. E o Natan Fernandes, onde está? Lá no Uruguai, para jogar um amistoso que está acontecendo neste exato momento. Acabaram com a motivação do Natan Fernandes no profissional. O Natan Fernandes foi engolido pelos que criticaram, pelo que o Renato falou dele. Depois da lesão, ele sumiu do mapa. E aí eu chego na minha opinião. Tem a ver com falta de treino, motivação, preparação física, psicológico e também ajuste no time. O Grêmio está desajustado. O Grêmio treina mal. O Grêmio não tem tática alguma. O Grêmio ontem foi engolido pelo Vitória, que saiu do Trezagueiros para a formação convencional e engoliu o Grêmio no segundo tempo. É simples assim. Falta motivação. Falta treino. Falta consciência dos jogadores. Falta preparador físico. Falta trabalho. Falta tática. Falta tudo. Aqui, falta tudo. O Pavon despencou, porque falta preparação física rigorosa nele. Falta treino pesado. Falta tática. Falta evolução. entre os trabalhos. Falta entrosamento com os companheiros. Então, respondendo a pauta do nosso querido Jonas, sugerida pelo Jonas, eu digo que falta um pouco de cada coisa. A gente vai entrar a fundo desse negócio depois que o campeonato terminar. Eu vou trazer o antes e o depois de todos esses jogadores. o Monsalve quando chega, o Natal Fernandes no final da temporada passada, o Cristaldo quando chega voando, o João Pedro quando chega voando, o Pepe quando chega bem. Vou falar de todos esses. Aqui, ó. Ladeira abaixo depois. Deixa o like e se inscreve no canal. Um abraço. Valeu. Fuuu. 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 Obrigado.